Oi gente, tudo bem com vocês? Como eu havia prometido em um dos meus vídeos, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como a gente fazer o chá do boldo e fazer a aplicação no cabelo. Vamos fazer aqui um tônico capilar, tá? Eu trouxe aqui também o sachê pra mostrar pra vocês e falar da origem do boldo. O chá do boldo do Chile, esse aqui eu não vou usar pra fazer o chá e aplicar no nosso cabelo porque esse aqui é armazenado, então eu prefiro fazer com as folhinhas secas que são essas aqui que vocês conhecerem em um outro vídeo que eu apresentei. Mas quem tiver a folhinha verde também pode fazer, que a folhinha verde vai estar bem fresquinha, então também vai ter muito benefício porque os nutrientes vão estar tudo ativos ainda na folha por ela estar verde. Agora eu vou falar um pouquinho da origem do chá do boldo. Essa planta teve origem no Chile, é por isso que se chama boldo do Chile e com ela as pessoas podem fazer chá e também ele não possui contraindicação, caso seja ingerido sem exagero e não possui também nenhum valor calórico. O boldo já é um antigo aliado para as pessoas que exageram na comida nos finais de semana, que é normalmente ingerido esse chá, né? O chá dessa planta para que realmente seja solucionado o problema. Bom, gente, o aroma dele é um pouco forte. Quem já tomou chá de boldo, quem já experimentou sabe que o aroma é muito forte, porém ele é muito benéfico para a nossa saúde. Faz muito bem em muitos aspectos da nossa vida, seja ele tanto para o cabelo quanto para a digestão. Mas agora também eu vou falar para vocês sobre os benefícios do boldo para os nossos cabelos, né? Trata-se de um chá consumível, como eu já falei, e aplicável. Aplicável porque a gente pode aplicar no cabelo. Esta bebida auxilia no crescimento dos fios e contém muitos nutrientes que fazem bem ao cabelo. E esses nutrientes, eles são as enzimas, vitaminas e aminoácidos e além disso é um forte antioxidante e anti-envelhecimento. E quero dizer para vocês também que ele estimula o crescimento do cabelo e limpa o couro cabeludo. Por isso, antes da gente ir para o processo do chá, eu também quero dizer para vocês aqui que se vocês forem fazer para aplicar no cabelo de uma criança, não apliquem no cabelo dela se ela tiver menos que 6 anos. E as pessoas também que têm problemas renais, eu indico que não faça uso desta aplicação no cabelo. Então, gente, eu vou mostrar para vocês os outros produtos que eu trouxe aqui. Na verdade, o outro produto que eu trouxe aqui é a água. Nesse copo aqui tem 200 ml de água. E separado, eu já trouxe aqui esse potinho, esse vasinho aqui, que foi de soro fisiológico que eu usei e acabou e eu guardei o pote justamente para essas nossas receitas. E como ele tem essa pontinha aqui que vai ser fácil para, quando apertar, sair o tônico, ao invés de fazer com essa parte daqui que cai muito, então ele tem essa vantagem que tem essa pontinha aqui que vai facilitar a aplicação no cabelo. Mas vamos lá, para fazer esse chá, eu vou colocar esses 200 ml de água para ferver e já vou deixar um pouco da folha separada aqui no recipiente para quando essa água ferver, eu colocar e deixar o boldo transmitir a cor para a água. Bom, eu já coloquei a água para ferver, que era a que estava aqui e é esse mesmo recipiente que eu vou usar para colocar algumas folhinhas de boldo e quando a água ferver, colocar aqui nas folhinhas. Tem que ser uma quantidade que vocês percebam que dê para colocar no cabelo de vocês várias vezes. Eu vou fazer uma boa quantidade, esse 200 ml e aconselho vocês também a não fazer mais do que isso porque guardando pode perder os nutrientes. Como é um chá, vocês podem depois que fazer o primeiro uso armazenar na geladeira e toda vez que vocês forem lavar o cabelo e quiserem usar, antes da lavagem vocês aplicam e deixam apenas por duas horinhas. Lava o cabelo normalmente com shampoo, hidratação, condicionador ou quem lava o cabelo só com shampoo e condicionador, apenas coloca o shampoo e o condicionador, tá? E também para quem quiser lavar o cabelo antes e aplicar o chá de boldo e deixar no cabelo, também pode. É melhor porque vai estimular mais ainda a corrente sanguínea e o crescimento e enchimento dos seus filhos. Perdi os 200 ml de água. Agora eu vou colocar aqui no recipiente. Vou colocar aqui. Tá quente, gente, ó. Esperar agora ela esfriar. Essa água, ela vai ficar mais amareladinha. Vai ficar da cor do boldo mesmo quando a gente ferve e colocar ele no fogo pra ferver. Só que eu preferi não colocar pra cozinha, porque cozinhando a folha eu acredito que perde mais os nutrientes. Por isso eu resolvi fazer desse jeito aqui. E vocês vão ver como vai ficar igualzinho, como se a gente tivesse colocado no fogo. E o cheiro é muito gostoso. Não sei se vocês lembram, mas eu tinha apresentado pra vocês no outro vídeo um potinho cheio de boldo. Acreditem. Eu tava bebendo quase todos os dias o chá. Por isso que só tem esse potinho até já troquei de vasilha. Ó, vamos esperar esfriar. E agora que o chá esfriou eu vou pegar aqui essa seringa pra poder puxar o chá e colocar aqui. Porque olha a boquinha do pote como é muito estreita senão eu vou derramar tudo aqui. Bom, gente. Olha só. Esse vaso aqui ele tem ele pode acumular 250 ml. Como eu fiz 200 ml olha onde ele ficou. 200 ml certinho. Tá? Então essa é a quantidade que a gente faz pra aplicar no cabelo pelo menos durante uma semana. E se vocês quiserem estender esse prazo vocês podem estar fazendo o tônico de vocês todas as semanas pra não ficar acumulando deixando ele guardado e ele envelhecendo. Já que é um chá. E como eu falei não esqueçam de depois de vocês usarem no cabelo armazenem na geladeira todas as vezes que vocês forem fazer uso tira da geladeira um pouquinho antes e deixa ele ficar na temperatura natural pra vocês aplicarem novamente no cabelo. Bom, gente. Eu já lavei o meu cabelo como eu falei que eu queria aplicar no cabelo molhado porque quero deixar o boldo no cabelo eu voltei aqui já com o cabelo úmido com o chá do boldo prontinho e agora eu vou fazer a aplicação em todo o cabelo tanto no couro cabeludo quanto no comprimento dos meus fios no couro cabeludo quando a gente passa como aplica como eu falei pra vocês no decorrer do vídeo a gente tem que ir massageando pra estimular o couro cabeludo e no estimular o couro cabeludo ele vai tanto limpar a nossa raiz quanto vai estar fortalecendo e estimulando o crescimento dos fios eu vou primeiro aplicar em todo o cabelo e depois eu vou massagear estou massageando o couro cabeludo para estimular a corrente sanguínea e assim o produto agir com mais veracidade limpando o couro cabeludo aplicação concluída agora eu vou deixar o boldo no meu cabelo até a próxima lavagem bom gente espero que vocês tenham gostado da dica e se vocês gostaram e ainda não se inscreveram aqui no canal aproveita agora que vocês assistiram o vídeo até o final se inscreve agora ativa o sino da notificação pra você não perder nenhuma dica que eu trago aqui também não esqueça de deixar aquele like para me incentivar a estar trazendo novos conteúdos um beijo e até o meu próximo vídeo com mais uma dica de beleza tchau 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 tchau